Olá, rubro negros pelo mundo, meu nome é Cicero, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, portugueses falam de Tiago Mendes no Flamengo você não sabe, mas você terá que torcer muito pelo Paraguai e Pedro se encaminha pra ir pras Olimpíadas, roda a vinheta Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos não deixe, por favor, de se inscrever no canal botãozinho vermelho aqui, inscreva-se, aperta, se inscreva no canal e acionar o sininho pra receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, repercussões do Flamengo aqui em Portugal e sobre o futebol português vamos lá, pessoal, muita coisa no vídeo de hoje primeira notícia foi o seguinte quem está acostumado com o meu canal sabe que eu tenho conseguido ver todos os jogos do Flamengo aqui na televisão portuguesa o jogo do Campeonato Brasileiro tem sido transmitido os jogos do Campeonato Brasileiro do Flamengo tem sido transmitidos pelo Canal 11 português Canal 11 é o canal da Federação Portuguesa de Futebol é uma TV aberta e durante o jogo de ontem diante de ontem o cronista esportivo ali, o comentador falou, falou muito sobre a saída de Gerson e falou que o Flamengo estaria em negociações com o Thiago Mendes do Olympique de Lyon disse, me falou que era era o nome que a diretoria do Flamengo teria escolhido para ser o substituto de Gerson eu não sei que fonte que ele usou para ter, falar com tanta certeza dessa notícia que o nome escolhido para substituir o Gerson seria o Thiago Mendes do Olympique de Lyon eu sei que já tiveram alguns repórteres que já perguntaram aí para o Juninho Pernambucano que é o diretor de futebol do Olympique de Lyon ele disse que até aceitaria negociar desde que fosse por venda ou por empréstimo com venda obrigatória lembrando que o Thiago Mendes ele tem 29 anos eu confesso a vocês que eu não lembrava do Thiago Mendes ele jogou no São Paulo teve uma fase muito boa no São Paulo e no Brasil acabei vendo alguns vídeos vi que ele é um jogador de meio campo defensivo que sabe defender muito bem é de perna direita chuta muito bem de fora da área tem alguns gols dele de fora da área enfim, é um jogador de marcação mas que também sabe conduzir a bola sabe trabalhar com a bola tem uma certa habilidade também ele começou no Goiás em 2011 em 2015 ele foi para o São Paulo em 2017, no meio do ano ele foi vendido pelo São Paulo ao Lille por 9 milhões de euros e foi comprado pelo Olympique de Lyon ao Lille por 25 milhões de euros o Transfer Marketing quer dizer, ele até com uma certa idade o Olympique de Lyon foi lá e fez o investimento dele o contrato dele vai até o final da temporada passada da temporada seguinte enfim, vai terminar até 2023 então ele joga esse ano ainda pelo Olympique de Lyon e no ano que vem ele terá passe livre só que com 30 anos de idade então, enfim eles comentaram aqui eu acho que é uma negociação muito difícil o Transfer Marketing bota aí o valor atual dele que a gente nunca pode confiar muito mais de 15 milhões de euros mas foi um investimento pesado 25 milhões de euros que o Olympique de Lyon fez na contratação dele enfim eu estou aqui não estou dizendo que é verdade se é mentira estou aqui para dizer para vocês o que o aqui Portugal fala e os comentaristas portugueses falaram aí dessa possibilidade do Thiago Mendes vir a substituir o Gerson no Flamengo enfim eu não sei quais são as fontes deles mas foi o que foi noticiado aqui eu estou aqui para dividir isso com vocês ah, você acha uma boa? eu conheço pouco jogador para dizer se eu acho uma boa ou não sendo muito sincero com vocês não acompanhei a carreira do Thiago Mendes não lembro dele jogando aí no Brasil enfim mas quem sabe aí um reforço aí para tentar suprir a deficiência que o nosso time vai ter agora com a saída do Gerson lembro a vocês que o próximo jogo com o Juventude não serão só os cinco os cinco jogadores que estão na Copa América enfim Gabigol Everton Ribeiro Arrascaeta e Sleipiras da Mota teremos o Gerson então estará ali no jogo contra a Juventude meio time diferente do que é o nosso time titular a gente vai estar com um time misto de fato como a gente vem jogando esses últimos jogos enfim pronto se eu não me engano foi dois dois do Curitiba um do América Mineiro um do do Bragantino e um do Fortaleza cinco jogos nesses cinco jogos com time misto conseguimos quatro vitórias e uma derrota né e aí uma outra chamada do vídeo eu peço a você torcedor rubro-negro que na próxima segunda-feira né o jogo é Paraguai e Uruguai que você torça de forma exacerbada pelo Paraguai aí você deve estar falando assim Flamengo Portugal você tá maluco por que que eu vou torcer pro Paraguai eu já te explico amigo já te explico o Flamengo era o jogo contra a juventude aí contra o Juventude no domingo às onze horas da manhã no Brasil três horas da tarde aqui em Portugal né com o time misto pegará dia primeiro depois irá e Cuiabá também menos seis jogadores também irá e Cuiabá jogar com o time misto depois desses dois jogos o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no dia quatro no domingo né de novo com o menos seis jogadores cinco né na verdade porque o Gerson foi vendido não é mais jogador do Flamengo que eu acho um absurdo então o Flamengo vai ganhar um time vai jogar um time poderá jogar com um time misto contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro no Mineirão no dia oito o Flamengo teria seus jogadores titulares apenas no dia onze contra a Chapecoense em casa então assim o Flamengo ainda teria o martírio de passar quatro jogos sem seus principais jogadores mas o que isso tem a ver com o jogo Paraguai e Uruguai sendo o último jogo das eliminatórias ali provavelmente com os dois já classificados para a próxima fase tem porque isso implica com o cruzamento das oitavas de final né o Brasil no seu grupo já está classificado em primeiro então o Brasil jogará no dia dois do sete numa sexta-feira antes do domingo do dia quatro com o quarto colocado do grupo do outro grupo do grupo A né Uruguai e Paraguai vão provavelmente disputar ali colocações dentro desse desse metil o Paraguai está com seis pontos o Argentina com sete pontos então Paraguai luta aí para quem sabe num tropeço da Argentina conseguir o primeiro do grupo e o Uruguai tem quatro pontos está nesse momento em quarto colocado tendo o Chile com cinco pontos aí como quarto como terceiro colocado o Uruguai ele empatando o jogo ele já passa o Chile joga o Chile como quarto colocado e aí nós teríamos dia dois do sete se o Uruguai conseguir bater o Paraguai ou empatar com o Paraguai teríamos Brasil e Chile no dia dois Brasil e Chile no dia dois um seria eliminado né e teoricamente quem for eliminado os jogadores do Flamengo voltam a jogar pelo Flamengo então o Brasil sendo eliminado pelo Chile né os jogadores do Flamengo não tem sido titulares né enfim Everton entra de vez em quando Gabigol mais no final então teoricamente dia quatro nós já teríamos aí Gabigol com certeza e Everton Ribeiro se não jogar o tempo todo poderia jogar no dia quatro contra o Fluminense se o Chile for eliminado teríamos Isla contra o Fluminense se bem que o Isla como é titular o tempo todo no Chile provavelmente não estaria pronto pro dia quatro teria dia oito porém se o Paraguai ganha do Uruguai o Uruguai fica em quarto e aí seria o melhor dos sonhos Brasil e Uruguai nas oitavas de final no dia dois o Arrascaeta tem voltado aos poucos aos jogos né então assim provavelmente o Arrascaeta seria titular mas seria substituído como tem sido pelo técnico Oscar Tavares né então assim Brasil e Uruguai o Flamengo teria algum reforço quem sabe pro dia quatro que com certeza contra o Fluminense que com certeza pro dia oito contra o Atlético Mineiro né Brasil ganhando Uruguai Arrascaeta né poderia aí jogar pelo menos um tempo contra o Fluminense e jogar o tempo todo contra o Atlético Mineiro que seria maravilhoso né assim seria aí talvez os jogos onde nós seríamos mais prejudicados como fosse como foi no jogo do Bragantino né então teríamos Arrascaeta de volta se o Uruguai eliminar o Brasil teríamos de volta Everton Ribeiro e Gabigol para quem sabe até os dois como não são titulares jogarem já no dia quatro contra o Fluminense e jogarem dia oito contra o Atlético Mineiro então assim o que eu quero dizer pra vocês é que apesar de todo esse absurdo do Flamengo ter que jogar um campeonato sem a maioria dos seus jogadores o Flamengo vai ter a possibilidade de já no dia quatro contra o Fluminense ter algum quem sabe quem sabe no dia quatro contra o Fluminense e no dia oito contra o Atlético Mineiro já algum jogador de volta já algum jogador aí podendo voltar e integrar o elenco com o Rubro Negro e podendo reforçar o nosso time misto que tem jogado o campeonato para o jogo contra o Fluminense e o Atlético Mineiro podendo aí trazer melhores resultados pro Mengão então melhor dos mundos torcer muito pro Paraguai torcer muito pro Pires da Mota aliás o Pires da Mota não tava nem relacionado ontem pro banco de reservas do Paraguai eu não vi o jogo os jogos mas vi a ficha não tava relacionado será que o Pires da Mota se machucou quem tiver a informação coloca aqui achei muito estranho o Pires da Mota não tá relacionado pro jogo de ontem do Paraguai onde o Paraguai ganhou o Chile e trouxe aí essa possibilidade de colocarmos aí de fato o Uruguai como quarto colocado e poder aí ter a Rasca imagina ter a Rasca ou Everton Ribeiro contra o Fluminense contra o Atlético Mineiro teríamos aí um time muito mais forte pra jogar então fica aí a minha dica pra torcida pra vocês pra que vocês pudessem tá dando dando olhando com carinho esse jogo aqui pode fazer muita diferença pro Mengão falando um pouquinho dos nossos adversários aqui pessoal Atlético Mineiro viu o segundo tempo ontem do jogo contra o Ceará que time ruim como é importante a presença de um técnico um time lotado de estrelas com jogadores internacionais com jogadores com passagem nas seleções que time ruim que time ruim em função de um técnico que não sabe montar de um técnico ultrapassado que é o Cuca perdeu de 2x1 pro Ceará o Atlético Mineiro tinha perdido de 2x1 do Fortaleza em casa na estreia também e aí pessoal faz com que a gente volte a sonhar com o título brasileiro né São Paulo perdeu vários jogos Palmeiras também em ebulição em crise lá também que não consegue ganhar os jogos num número grande de pontos os concorrentes diretos do Grêmio todos perdendo muitos pontos nesse início nós perdemos 3 numa derrota injusta para o Bragantino e eles começam o campeonato perdendo pontos adoidado então assim tirando aí a questão das convocações a possibilidade do Flamengo ter sucesso aí no campeonato brasileiro se mantiver aí essa sequência é muito difícil com o time misto com certeza os jogos contra o Fluminense contra o Atlético Mineiro serão muito difíceis mesmo o Atlético sendo um time muito mal treinado pelo Cuca não sei como é que o torcedor do Atlético consegue ver tanta fartura um time jogando tão mal como o torcedor do Palmeiras também não tem nada a ver com esses times que eles se danem para lá mas assim cara como é que pode os times jogarem tão mal assim o Palmeiras tomou um pau do Bragantino não foi só perder o jogo teve o jogo todo dominado então assim nossos adversários também muito mal e isso é muito bom para o Flamengo porque o Flamengo tem uma certa tranquilidade para seguir a conquista do N campeonato brasileiro falando ainda em convocação pessoal eu tenho aqui falado no meu canal que essa situação do Pedro de fato é muito chata a CBF ainda não desconvocou e a CBF ontem disse que aceitaria receber Pedro depois dos demais jogadores quando o Gabigol voltasse ao Flamengo eu já disse desde o início isso acho que isso é jogo de cena da diretoria com a torcida eu acho que o Pedro vai para a Olimpíada assim que eles vão liberar mas essa sinalização da CBF e tem mais uma coisa que pode acontecer que pode forçar ao Flamengo a liberar o que acontece pessoal na Copa América agora o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid está machucado e a CBF pode trocar esse jogador pode ser pode fazer o seguinte pode desconvocar o Felipe para não jogar os demais jogos da competição e convocar um novo jogador primeiro nome que vem na cabeça Rodrigo Caio do Flamengo então o que pode estar acontecendo nos bastidores dizendo assim olha tudo bem para as Olimpíadas vocês não são obrigados a ceder porém eu tenho essa situação aqui e eu poderia convocar o Rodrigo Caio tirando o Rodrigo Caio aqui de todos esses jogos fazendo o Flamengo jogar com o Arão Gustavo Henrique Arão Léo Pereira eu posso utilizar isso agora e chamar o Rodrigo Caio e vocês não podem falar nada como nas Olimpíadas porque é da FIFA e eu tenho o direito e eu tiro de novo em vez de 6 jogadores a menos seriam 7 jogadores a menos no time do Flamengo para enfrentar essa sequência de jogos aqui então eu acho que pode haver aí uma questão de negociação da CBF falou tá bom eu não convoco o Rodrigo Caio agora para substituir o Felipe e vocês liberam o Pedro depois da volta do Gabigol e liberam o Pedro para a seleção olímpica fica todo mundo bem no final enfim não sei o que vai acontecer pessoal mas isso não é uma informação é uma conjectura que eu estou fazendo aqui com vocês mas eu acho que é o que vai acabar acontecendo acho também muito ruim para o jogador acho que o Flamengo tem o seu direito de fato como os outros clubes do Brasil também tem com as suas convocações que fizeram nos jogadores mas acho ruim o jogador também ficar insatisfeito no clube enfim e acho que vão acabar fazendo isso vão acabar fazendo essa troca olha não coloca o Rodrigo Caio teoricamente a CBF tem direito de fazer isso e vocês liberam o Pedro e fica tudo bem para todo mundo queria saber de você o que você acha aqui você entenderia o lado do jogador você diria o Pedro para depois jogar as Olimpíadas e ficar aí alguns jogos enfim são jogos importantes da Libertadores da Copa do Brasil do próprio brasileiro mas se você faria essa troca com a CBF manteria o Rodrigo Caio nesses jogos que a gente vai jogar e cederia o Pedro lá na frente enfim ah não eu não cederia nenhum dos dois não Rodrigo Caio se eles colocarem o Flamengo não tem o que fazer vai ter que ceder o que você preferiria isso está me cheirando isso está me cheirando que vai haver um acordão aí Pedro vai para as Olimpíadas e o Flamengo segue aí com o Rodrigo Caio tá se você gostou desse vídeo curta compartilhe divida com os amigos não deixe de dividir os nossos vídeos com seus amigos eu vejo aqui nas mesas estatísticas que a maioria do meu público é muito fiel eu sou muito grato por isso queria agradecer a todo mundo que vê meus vídeos diariamente mas pouca gente nova conhece então divida-se esse vídeo com seus amigos vai fazer muito bem para o meu canal coloque aqui seus comentários quem me conhece sabe que dentro do possível eu tento dividir com todo mundo aquele abraço até o próximo vídeo tchau 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 Tchau